Música Salve, salve galera, fala comigo Quem tá falando aqui é o Flávio Augusto Fotógrafo, videomaker aqui no estado do Rio de Janeiro E ó, tô aqui pra falar um pouquinho do meu carnaval Do meu trabalho do carnaval Trabalho esse que tá passando aqui ó Na tela ao fundo Galera, pela primeira vez Fui convocado Pra filmar um desfile de carnaval Logo eu, quem me conhece sabe Sou um cara caseiro Apesar da aparência, sou um cara devagar É uma dificuldade da minha esposa me tirar de casa Gosto de ficar em frente ao computador Trabalhando, editando E aprendendo, né? Agregando conhecimento Mas, recebi esse convite O presidente da escola Unidos da Vila Kennedy Ele me convidou Ele perguntou Flávio, tô precisando de um fotógrafo E de uma filmagem Tá disponível? Conversei com a Mariane Mariane ficou meio assim, com o pé atrás Mas, pô, encaramos Galera Vamos fazer a filmagem Do desfile Da Unidos da Vila Kennedy Unidos da Vila Kennedy Desfilou Na Intendente Magalhães Grupo de Acesso É aquela galera que tá Tentando Subir Pro grupo especial Ali Tem o grupo de acesso Ainda tem mais um grupo Depois desse grupo Se eu não me engano É o grupo especial Aquele que passa na TV Onde tem a escola de Saba Grande E ali é luta Galera E agarra Ali é realmente é um desfile Que não tem muito dinheiro Mas graças a Deus Essa escola Ela arrebentou A apuração já saiu A escola não foi campeã Mas, ó Foi um lindo desfile O vídeo tá aí Queria falar um pouquinho Pra vocês desse vídeo Horário marcado De começo de desfile Uma hora da manhã Chegamos lá Meia noite O desfile foi começar Quatro horas da manhã Galera Quatro horas da manhã Imagina Já tava como Dormindo sentado Lá na quadra de skate Mas quando realmente O pessoal falou Ó Vai Aquecimento Pum O vídeo ele começa No aquecimento Galera Vocês vão ver Que o pessoal tá na quadra Tá todo mundo ensaiando Esse Que tá aí mais alterado Com a roupa vinho Ele é o Mestre de bateria É ele que comanda A bateria toda É ele que faz o ensaio Esse cara aí É muito agitado Galera Pô O cara realmente é um show O cara deu um show Tanto no No aquecimento Quanto no desfile Aí eu já comecei A pegar as imagens Do povo tocando Né A galera interagindo A rainha de bateria Já começou a fazer O aquecimento Já aproveitei A pegar a imagem dela Com calma Porque eu imaginava O seguinte galera Quando o desfile Começar O bagulho Vai ficar doido Vai ser correria E vou te falar Dito e feito Na verdade galera Quando o desfile Começou Parada Tipo assim Acho que ia passar 40 minutos de desfile Parece que passou Em 10 minutos Galera Foi uma correria Lucas Meu assistente Com uma A6000 E a cinquentinha Fazendo as imagens Mais fechadas Vocês estão acompanhando As imagens mais fechadinhas Mais close do povo Entendeu? O outro Gustavo Estava na arquibancada Fazendo a filmagem Integral O pessoal queria Que eu fizesse Uma filmagem Do desfile De ponta a ponta Então eu botei Um cara na arquibancada Com uma câmera No tripé Parada Filmando desfile A escola passando Eu Com a K2000S A6500 E a 16mm Aí fui pegando Aquelas imagens Andando Pegando tudo em movimento Aqueles slow motion Já direto da câmera Que eu sempre estou fazendo A galera está vendo aí Sempre estou fazendo E pô Deu para pegar Várias imagens Viradas Iradas Rainha de bateria As destaques Pô Tinha um cara com pandeira Esse cara que está mostrando agora Dá uma olhadinha Nesse vídeo aí Esse cara Realmente Pô As imagens dele Ficaram muito legais Muito legais E não esquecendo A Mariana Minha esposa A Mariana estava fazendo as fotos Era a única contratada Oficial Da escola de samba Mariana fazendo as fotos Lá no meio A gente se A verdade é o seguinte Galera Durante o desfile De ponta a ponta Eu só vi A minha esposa Uma vez Eu não vi O rapaz da arquibancada Eu não vi o Lucas A gente se meleu A gente foi Foi mó doideira Mas a parte mais irada Que eu queria falar para vocês Que foi a parte mais irada Foi quando a escola Começou a entrar E eu tinha que fazer Um steak do drone Eu não podia subir antes Porque pô A pista A avenida estava vazia Eu ia pegar a imagem Do nada Vê se vocês entendem Porque lá O desfile começa Numa parte Onde tem arquibancada E ele vai até o final Eu tive que esperar A escola chegar no meio Quando a escola chegou no meio Eu corri igual um maluco Eu fui lá para o final Da avenida com o Spark Lá para o final Aí aquilo Nervoso Tu treme Pega Tenta ligar Não liga Outra coisa Área restrita Lá é perto Lá é perto do aeroporto Do exército Do exército Da aeronáutica Campo dos Afossos Quem conhece sabe Área restrita Eu já Me prevenindo Eu levei o Spark Porque eu sei Se eu estou com o Phantom E assinou de cabeça Levei o Spark Quando eu cheguei lá Pum Área restrita Pede autorização rápida Autoriza Assume os riscos Que aparece a mensagem Assume Pum Pum Liberou Sobe o drone As imagens estão passando aí Fui pegando o que dava Pô Realmente Foi umas imagens Muito legais O Sparkzinho Representou a noite Muita gente fala Que o Spark Não dá para trabalhar Eu vou falar para você Se você não tem dinheiro Para comprar o drone Top E você tem dinheiro Para pegar o Spark Pegue irmão Pega Que eu já trabalho Com ele há quase dois anos E eu ganho dinheiro Com o Spark Então vai por mim Subi Configurei a exposição Configurei ISO A imagem ficou boa Comecei a fazer as imagens Lá acho que o povo Não está acostumado Quando o drone Subiu da minha mão Até o pessoal Que estava trabalhando Na produção Do desfile Abre Abre Afasta Faz isso Faz aquilo Eu falei Não galera Pode ir filho Para não Vai perder ponto Vamos embora Spark subiu Fiz as imagens Fui Voltei Fui Voltei Peguei aquela imagem do alto Pegando tudo embaixo As imagens estão passando aí Vocês estão vendo Desce o Spark Mete a mão Guarda na mochila Pega o AK2000S Volta para a avenida E vai fazer a imagem do povo Infelizmente Eu não consegui fazer Um making of Do Desse trabalho Porque não tem como É impossível Quem está ali Parece que passa É muito rápido Muito rápido Como tu vai ver Já está passando Já está no final Mas uma coisa que eu posso dizer O trabalho foi incrível Eu já entreguei O resumo Pessoal Aprovadíssimo Já foram compartilhado Na página A última vez que eu vi Lá na página dele Já estava com mais de 20 Compartilhamento Todo mundo falando Coisa mais linda Acredito que esse trabalho Vai me render Trabalhos ano que vem Porque eu não tinha portfólio Então galera Vamos usar A inteligência Às vezes um portfólio Às vezes um trabalho Que você não dá nada É um portfólio Que vai te dar um trabalho Imenso no futuro Então Fica aí com as imagens O vídeo Eu vou botar o link No final Queria pedir para vocês Dar aquela curtida No canal Seguir Compartilhar Mostrar para os amigos Seguir a gente Aqui nas redes sociais Tá O meu Instagram Arroba Flávio Agito O Instagram Da empresa Que eu usei Para filmar Esse Esse desfile Arroba Imagefilmes I-M-M-A-G-E Filmes Pessoal Segue lá Dá essa moral Em breve Está vindo mais vídeo Espero que vocês Curtam o trabalho E ó Vambora Precisou Fala comigo Me chama lá no Instagram Galera Grande abraço Fui